Atenção, vamos lá equipe, 5 minutos para começarmos a gravação. Um novo programa, apresentado só por mulheres, mais direcionado a todas e todos, personalidades femininas de destaque na sociedade, com histórias para inspirar outras mulheres e promover a igualdade de gênero e também unir esforços com homens para incentivar a participação institucional feminina. Esse é o 3 em 1, nós três, Samanta Peçanha, Fátima Unchoa e Kátia Gomes, juntas a cada programa com uma mulher incrível. A gente te espera. Até lá. E no programa de estreia, a embaixadora da Suécia, Karin Wallenstein. 3 em 1, apresentação toda quinta às 9h30 da noite e reprise às segundas 11h da amanhã. Assista também no canal do STJ no YouTube. O STJ no YouTube é um programa de estreia. Tchau, tchau.